Música Proteína de qualidade para o ganho de massa muscular é com o Holy Whey da Black School Suplemento alimentar proteico que entrega incríveis 29 gramas de proteínas por dose E 4,8 gramas de BCAAs Que ajudam no crescimento e desenvolvimento da massa magra Tudo isso com sabor natural, sem corantes e aditivos Para você aproveitar o máximo de benefícios da Holy Whey da Black School Acesse saúdeja.com.br e compre a sua agora mesmo Música